Olá, boa noite, eu sou Roseanne Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Novo ministro da justiça toma posse, diz que Lava Jato está blindada e que é uma grande oportunidade para o país. Hoje é o dia mundial sem tabaco, campanha alerta para os danos do cigarro à saúde e ao meio ambiente e autoridades ressaltam os gastos aos cofres públicos. Os detalhes a partir de agora aqui diretamente de Brasília pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas em todo o país. A gente começa falando justamente sobre a posse do novo ministro da justiça, Torquato Jardim, que ocorreu agora à tarde, às três e pouca da tarde, no Palácio do Planalto. Marcelo Brandão, da Agência Brasil, acompanhou uma solenidade em que o presidente da República, Michel Temer, ressaltou a importância de cumprir normas institucionais, ressaltou também aí o que é o entendimento dele sobre abuso de autoridade, entre muitos outros pontos, né Marcelo? Boa noite. Boa noite, Roseanne, boa noite a todos. Exatamente como você falou, o presidente Michel Temer impulsou nessa quarta-feira o jurista Torquato Jardim como ministro da justiça e segurança pública. Em cerimônia no Planalto, Temer disse que o Brasil vive momentos de grande conflito institucional e pediu a manutenção da ordem e o cumprimento da lei. O Brasil vive hoje momentos de grande conflito institucional e vive momentos de conflito institucional precisamente porque não se dá cumprimento, muitas e muitas vezes, à ordem institucional. E o que nós precisamos, com muita celeridade, com muita rapidez, é exatamente recuperar a institucionalidade no país, porque a recuperação da institucionalidade significa precisamente a manutenção da ordem, significa sim o cumprimento da lei. E Temer também referiu-se aos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, como consistentes, saudáveis e afirmou que eles precisam trabalhar sossegados. Não vamos nos impressionar com o fato tal ou qual. Nós vamos nos impressionar, isto sim, com a rigidez de cada um dos poderes do Estado. Vamos deixar o judiciário trabalhar sossegado. Vamos deixar o legislativo trabalhar em paz. Vamos deixar o executivo, convenhamos, trabalhar em paz. Vale lembrar, Rosiã, que a fala de Temer, que é o chefe do Executivo Federal, ocorre em um momento de busca de apoio no Congresso para aprovação das reformas trabalhista e previdenciária, ao mesmo tempo em que ele, Temer, é investigado no Supremo Tribunal Federal após a delação dos executivos da empresa JBS. E o ministro da Justiça anterior, Osmar Serralho, não compareceu à posse do quarto Jardim. Temer agradeceu ao ex-ministro pela seriedade com que trabalhou à frente do Ministério e desejou êxito a Jardim, o novo ministro. Rosiã. Olha, Marcelo, em relação ao novo ministro, ele fez um pronunciamento rápido, um discurso rápido na solenidade, mas depois ele concedeu uma entrevista coletiva em que fez questão, inclusive, de falar sobre a Lava Jato. Tu disse que a Lava Jato está blindada. O que é que o ministro falou exatamente? Isso, Rosiã. O novo ministro, ele falou com os jornalistas e negou ter se posicionado contra a Operação Lava Jato. Ele afirmou que a Lava Jato é uma oportunidade de se conceder uma nova ética pública no Brasil. Vamos ouvi-lo. Em nenhum momento eu afirmei desconfiança ou intenção de inibir a Lava Jato. Basta olhar as minhas entrevistas. Numa revista semanal, a manchete é A Lava Jato está blindada. O encontro que tive com os meus colegas advogados na OAB de São Paulo, disse categoricamente que a Lava Jato era uma oportunidade única de se conceber no Brasil uma nova ética pública. O novo ministro disse também que vai se dedicar a todas as tarefas do Ministério da Justiça, desde a assistência à população indígena até a atenção ao sistema penitenciário brasileiro e às políticas de segurança pública. Obrigada, Marcelo Brandão, que volta daqui a pouquinho com outras informações. E olha, hoje no Supremo Tribunal Federal, uma apreciação de matéria muito importante, um processo que trata ali sobre a restrição do foro privilegiado. O repórter Pedro Henrique Moreira está acompanhando a sessão ao longo da tarde inteira e o relator já apresentou o voto dele, né, Pedro? Boa noite. O que é que diz o relator? Qual foi o entendimento do relator? Olá, Ruziã, boa noite pra você, boa noite a todos. O relator desse caso é o ministro Roberto Barroso, né, e o julgamento foi suspenso, viu, Ruziã? Agora há pouco e vai ser retomado amanhã. Nesse voto aí de Barroso, vamos explicar primeiro por que ele é o relator desse caso. Na verdade, ele está relatando um processo aí que apura, né, que investiga se o prefeito do município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, Marquinho Mendes, do PMDB, se ele teria cometido compra de votos. E aí, dentro dessa ação, Roberto Barroso enviou, então, um pedido, né, de análise pro plenário do Supremo, perguntando aí pra tentar restringir a abrangência do foro privilegiado. E no voto dele, então, o que o ministro defende? Que o foro só se aplique às autoridades pra crimes que sejam cometidos durante o exercício do mandato e pra crimes que tenham relação com os mandatos que eles ocupam. Porque hoje, a gente sabe, né, as autoridades, por exemplo, parlamentares ou ministros de Estado que tem como foro privilegiado é que o Supremo, onde eu estou, qualquer crime que seja descoberto contra essas autoridades só pode ser investigado com autorização do Supremo e o julgamento só pode ocorrer no Supremo. Pro ministro, esse modelo brasileiro apresentou aí uma disfunção, ele disse que há um excesso de processos aqui na corte, ele disse, por exemplo, que se a gente considerar somente os processos criminais, lembrando que o Supremo julga uma série de outras causas, né, somente no caso de processos criminais, se o foro fosse restrito, 90% dos processos criminais que estão aqui no Supremo deixariam a Suprema Corte e iriam pra primeira instância. E antes do voto do relator, quem falou foi o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que tem direito, né, a fazer uso da palavra nos julgamentos aqui do Supremo e ele defendeu o mesmo posicionamento do relator. Ele disse que hoje no Brasil vive-se uma montanha russa processual, porque quando as autoridades mudam de cargo, né, deixa de ser prefeito, vira deputado, ou então se renunciam, o processo dessas autoridades vai mudando de instância em instância e aí corre o risco de prescrever, Rosiã. Pra quem tá me acompanhando pela TV Brasil, tá vendo aqui atrás de mim o Congresso, onde vocês estão, né, hoje eu tô aqui do outro lado da rua, como a gente costuma dizer, mas o que tá sendo decidido aqui no Supremo, tá interessando muito a quem tá aí onde vocês estão hoje, né, Rosiã. Sem sombra de dúvidas, viu, Pedro, e interessa tanto que, inclusive, no mesmo momento em que o Supremo estava nessa discussão, hoje, no plenário do Senado, aí os senadores agilizaram a votação em segundo turno da PEC, que trata justamente sobre o foro privilegiado e o que deu nessa votação. Mariana Junguema, boa noite. Boa noite, Rosiã Kennedy. Foi aprovada em segundo turno a PEC que extingue o foro por prerrogativa de função em todo o país pra todos os servidores, funcionários públicos, pessoas que tinham essa prerrogação, 38 mil pessoas ao todo. No entanto, Rosiã, foi necessário o relator fazer uma alteração no texto pra conseguir um acordo no plenário pra que essa PEC fosse destravada e votada. Ele suprimiu um trecho da PEC que ele mesmo tinha incluído pra prever a possibilidade de prisão de parlamentares, enfim, de quem tem o foro. Então, suprimindo isso, fica valendo as possibilidades já previstas hoje na Constituição, que são a de prisão em flagrante ou por crime inafiançável e ainda por sentença condenatória transitada em julgado. Essas duas primeiras precisam de autorização da Casa Legislativa em caso de parlamentar. Então, essas pessoas perdem o foro, mas para serem presas precisam estar dentro dessas condições. Flagrante delito, crime inafiançável ou sentença condenatória. E olha, a gente vai continuar neste assunto. Mariana Jungmann já está preparando uma reportagem pra Agência Brasil, que você confere daqui a pouquinho no site, agenciabrasil.abc.com.br. Amanhã a gente vai voltar a esse tema e detalhar, inclusive, essa situação do que é que acontece se ao mesmo tempo que está sendo votado aqui, também tem uma decisão lá no Supremo Tribunal Federal. A gente vai explicar tudo didaticamente. Sim, Rosiã, a PEC vem aqui pra Câmara ainda, ela não está valendo ainda, ela ainda precisa passar pela aprovação dos deputados. Isso mesmo. E a gente vai contar tudinho pra vocês. Agora vamos até o estúdio da Rádio Nacional conversar com Jéssica Gonçalves, porque ela tem informações a respeito do ex-governador aqui do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, que foi preso, mas conseguiu um abescorpos pra ser libertado. Né, Jéssica? Boa noite. Boa noite, Rosiã, boa noite a todos. É isso mesmo, o ex-governador aqui do DF, Agnelo Queiroz, do PT, que estava preso pela Operação Panatenaico da Polícia Federal, conseguiu hoje um abescorpos e já está em liberdade. Agnelo e outros envolvidos foram presos no último dia 23 em investigação sobre superfaturamento nas obras do Estádio Nacional Mané Garrincha. A operação ocorreu após as delações de executivos da construtora Andrade Gutierrez. O superfaturamento no estádio pode chegar a 900 milhões de reais. Segundo o advogado Diagnello, Paulo Guimarães, a decisão também se estendeu ao presidente da Via Engenharia, Fernando Queiroz, e ao ex-presidente da Nova Cap, Nilson Martorelli. E pode ainda valer para os outros sete presos na operação, incluindo o ex-governador, também aqui do Distrito Federal, José Roberto Arruda, e o ex-vice-governador, Tadeu Filipelli. Obrigada, Jéssica. Vamos voltar à redação da Agência Brasil, Marcelo Brandão, com outras informações da Justiça. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, foi escolhido hoje como o novo relator das investigações que envolvem o senador afastado, Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, com base na delação premiada de executivos da JBS. O ministro também será responsável pela condução do inquérito sobre a irmã de Aécio, Andréia Neves, presa há duas semanas. A troca de relator foi feita após a decisão do antigo relator do caso, o ministro Edson Fachin, que atendeu a um pedido feito pela defesa do parlamentar e determinou a redistribuição do inquérito. A escolha de Marco Aurélio foi feita pelo sistema eletrônico do Supremo. E Marco Aurélio, Rosane, já se manifestou sobre o caso. Poucos minutos após ser escolhido o novo relator, disse que a decisão sobre a prisão do parlamentar deve sair do plenário da corte. O ministro Fachin já havia manifestado essa opinião, uma opinião nessa direção. E Marco Aurélio declarou que jamais reconsideraria a deliberação de um colega. Rosane. Obrigada, Marcelo. E olha, houve uma pressão aqui no Congresso para que fosse instalado o Conselho de Ética, toda uma nova composição do Conselho de Ética. Entre os fatores foi justamente o fato de o senador afastado, Aécio Neves, está enfrentando essas denúncias. Mariana Jungmann, hoje teve decisão de datas ali em relação a essa composição do colegiado? É, o colegiado, Rosane, foi aprovado pelo plenário, o novo colegiado do Senado foi aprovado pelo plenário ontem à noite. E já hoje, o senador João Alberto Souza, que é o mais velho, já convocou a primeira reunião. Essa é uma questão prevista regimentalmente, o mais velho convoca a primeira reunião, que vai ser na próxima terça-feira, quando eles vão eleger o presidente e o vice do Conselho de Ética. E aí, esse presidente que for eleito, já vai ter como primeira tarefa a decisão sobre se dará prosseguimento ao processo contra Aécio Neves por quebra de decoro parlamentar, ou se envia esse pedido para o arquivo. Obrigada, Mariana Jungmann. E olha, outro assunto que também foi alvo de muita pressão aqui no Congresso, tem sido alvo de pressão aqui no Congresso, em meio a esse momento de crise, de denúncia contra políticos, é aquela tentativa de aprovar uma proposta de emenda constitucional que garanta eleições diretas. Hoje, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, foi aprovada a admissibilidade de uma PEC que garante eleições diretas no país, no caso de vacância do cargo, ou seja, se a pessoa realmente já perdeu ali o cargo, e aí permite as eleições diretas até o terceiro ano daquele mandato. Como é que funciona hoje? Hoje, a eleição direta só pode ser realizada se houver vacância até o segundo ano de mandato. Aí, a partir do terceiro, a eleição é indireta e feita pelo Congresso Nacional. Aquele texto que foi votado hoje e teve admissibilidade na CCJ foi um texto apresentado pelo senador Reguf, que está sem partido e é da bancada aqui do Distrito Federal. O relator era o senador Lindbergh Farias, que é do PT. O senador Lindbergh Farias tentou incluir ali no texto uma redação para garantir que a medida valeria imediatamente, mas houve um entendimento por parte de outro senador, que foi o senador Ricardo Ferraço, de que aquilo era inconstitucional, porque medidas referentes à parte eleitoral, elas têm que cumprir aí uma anualidade, ou seja, teria que ser aprovada com, no mínimo, um ano de antecedência. E aí foi feito ali um acordo. O que prevaleceu foi o entendimento de Ricardo Ferraço e o texto original do senador Reguf. E, portanto, foi aprovado que essa PEC fica valendo, no caso, se for aprovada nas próximas instâncias, para, em caso de vacância, eleições diretas serem feitas até o terceiro ano de mandato. A oposição já disse que, se houver trâmite, de fato, e isso acelerar, vai questionar no Supremo em qualquer situação, para que não seja necessário cumprir esse princípio da anualidade em relação a normas eleitorais. Mas vale ressaltar também, essa foi uma votação de admissibilidade da PEC, na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. A partir daí, a PEC tem que ir para o plenário, tem que passar por dois turnos de votação no plenário, com quórum qualificado, depois vem para a Câmara, tramita em comissões para só, então, ir para o plenário e também ter que ser aprovada em dois turnos sem nenhuma alteração de texto, porque todas as vezes que alterar o texto, tem que voltar para o início do processo. Então, ainda é muito assunto e muito tempo pela frente. No próximo bloco, muita prestação de serviço para vocês. E a gente vai contar aí quem faz aniversário hoje, dia de festa hoje, hein? Espera um pouquinho, eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Roseanne Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do Poder. A gente já inicia esse bloco com prestação de serviço, com campanha, com alerta, tudo o que você confere com a gente mesmo aqui nos corredores do Poder. Hoje é dia mundial sem tabaco, dia que autoridades apresentam os números para chamar a atenção dos riscos do cigarro para a saúde, para o meio ambiente. Olha só, só no Brasil, os gastos públicos passam de 56 bilhões de reais por ano. Mas quem tem todos os detalhes e fala, inclusive, sobre a campanha que está sendo feita e detalha qual é o tema deste ano, é Daniele Popov. Boa noite, Dani. Oi, Roseanne, boa noite para você. Para você, o tema da campanha de 2017 é Tabaco, uma ameaça ao desenvolvimento. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, alerta para os danos que a produção e o consumo de produtos derivados do tabaco trazem à saúde pública, além de gerar impactos socioambientais. Dados da entidade mostram que o consumo do tabaco mata mais de 7 milhões de pessoas todos os anos e custa aos lares e aos governos quase um trilhão e meio de dólares. A organização destaca também que o tabaco responde por cerca de 16% de todas as mortes provocadas por doenças crônicas não transmissíveis. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, em 2011 foram gastos 23 bilhões de reais com o tratamento de algumas das mais de 50 doenças relacionadas ao tabaco. Ainda segundo o Instituto, mais de 156 mil pessoas morrem por ano no Brasil em decorrência de doenças causadas pelo uso de cigarro. Rosiã? Dani, só uma pergunta, né? Depois de todas essas informações, você não fuma não, né? Não. Graças a Deus, não. Você não tem cara de quem fuma, Dani. Realmente, você não tem. Assim, olha só, essa pelinha tão linda, porque até a pele o cigarro afeta. Eu posso falar isso porque eu sou de uma família de fumantes, graças a Deus, mas a maioria já deixou de fumar. Meu pai não deixou, não. Teve jeito, não. Mas eu acho que tem uma geração bem mais consciente agora, né? Que não está mais tão focada no cigarro. E os números também apontam, os outros números apontam isso, né? Que tem tido essa redução de toda forma. É verdade. É verdade. E a questão não é só de saúde, questão estética, também é questão de olhar para o outro, né? Quem fuma normalmente tem uma questão com o outro que não fuma. Também é um problema. Isso pode criar problema, né, Rosiã? Exatamente. Vem toda a polêmica sobre os danos causados ali para o fumante passivo. Quem está aqui do meu lado e que aí eu realmente não sei se já fumou ou se deixou de fumar é Mariana Jung, mano. Já fumei, mas já deixei de fumar também, viu, Rosiã? É. A pedido do marido, inclusive. Ó, coisa boa. Tá vendo? Então, como o Dani ressaltou, preservando aí essa situação. Mas que bom, porque independentemente de onde foi o pedido, o que importa é a saúde. Eu sei que o nosso repórter Lucas, por Deus, Leon, que é da Rádio Nacional, ele também já foi fumante. Ele estava conversando comigo agora há pouco. Decidiu parar mesmo de fumar para evitar problemas à saúde. E aí veio, claro, o principal presente para ele que a gente já falou aqui, que é a filhinha dele. E aí ele falou assim, desde gravidez, né? Não ia fumar e deixar em risco ali a mulher grávida e depois a criança. Deixou mesmo, está bem feliz com isso. A gente segue no noticiário com prestação de serviços agora sobre educação. E quem fala para a gente é Marcelo Brandão. O Ministério da Educação divulgou hoje o calendário do segundo semestre do ProUni, o programa Universidade para Todos. As inscrições estarão abertas de 6 a 9 de junho. O Ministério ainda não tem os números de oferta de bolsas para esse ano, para esse semestre, mas acredita que deve ser próximo do oferecido no ano passado. Em 2016, foram oferecidas mais de 125 mil bolsas, sendo 57 mil integrais. O ProUni é voltado para estudantes da rede pública ou bolsistas integrais de escolas particulares. O programa está aberto a brasileiros que não têm um diploma de curso superior e que tenham feito o Enem de 2016. As inscrições podem ser feitas no site prouniportal.mec.gov.br. Obrigada, Marcelo Brandão. Agora a gente volta a conversar com o Daniele Popov, porque hoje teve anúncio do Plano Safra. É isso mesmo, Rosiã. Agricultores familiares terão 30 bilhões de reais em créditos para a safra no período entre 2017 e 2018. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Michel Temer em cerimônia no Palácio do Planalto. Temer assinou também o decreto que trata da reforma agrária e da política fundiária e de agricultura familiar. A meta do governo é entregar quase 11 mil títulos em 2017. Durante o discurso, o presidente ressaltou a relevância da agricultura familiar e afirmou que ninguém vai impedi-lo de investir em políticas públicas, em políticas sociais, como, por exemplo, nos programas Bolsa Família e Cartão Reforma. Estamos trabalhando, de um lado, pela responsabilidade fiscal, mas, de outro lado, ativo intensamente pela responsabilidade social. Portanto, eu quero dizer aos senhores e as senhoras que nós vamos continuar nessa trilha. Ninguém vai impedir que nós tenhamos o impedimento destas políticas públicas que nós estamos levando ao fim. Temer pediu ainda rapidez para a votação da medida provisória 759 de 2017, que regulariza a situação dos assentados, que está em tramitação no Senado e foi confirmado logo em seguida na cerimônia pelo presidente da casa, Enício Oliveira, que disse que a matéria será pautada amanhã. Quanto ao novo plano nacional de crédito fundiário, destinado a ajudar trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra a financiar um imóvel, ele prevê pagamentos de até R$ 7.500 durante cinco anos em processos menos burocráticos. Rosian? Obrigada, Daniela e Popov. Olha, já que a gente está falando em dinheiro, Mariana Jungmann já me fez uma observação aqui, porque ela fica aqui do meu lado, mas fica acompanhando tudo ao mesmo tempo também no plenário do Senado. E votaram uma medida provisória que diz respeito ao nosso bolso. É uma medida provisória, Rosian, que autoriza a cobrança diferenciada para quem vai pagar à vista ou a prazo. Hoje os lojistas enfrentam aí muitos questionamentos quando fazem essa cobrança diferenciada. Essa medida provisória permite que quem vai pagar à vista pague mais barato. E aí, isso foi até a gente abordou na época o assunto, quando tramitou aqui na Câmara, né, Mari? Que é aquela situação de a pessoa puder pechinchar, pedir desconto já que vai pagar à vista. É, vai pagar ali em dinheiro ou em cartão de débito e o lojista tem interesse em receber imediatamente e não posteriormente, como é no caso do cartão de crédito, por exemplo, ou quer dar o desconto da taxa do cartão para quem pagar em dinheiro, enfim, é uma possibilidade aí para baratear o custo e aumentar a concorrência entre as administradoras de cartão também. Isso é bom, isso é bom. Vou pechinchar. Então tá, gente, a gente agora vai para o estúdio da Rádio Nacional novamente, conversar com Jéssica Gonçalves, mas é a respeito de uma operação da Polícia Federal, uma nova fase daquela operação carne fraca. Pois é, Rosiã, a Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da operação carne fraca para desarticular um suposto esquema criminoso envolvendo fiscais agropecuários federais e empresários do agronegócio acusados de adulterar a qualidade da carne e de seus derivados. A primeira fase da operação ocorreu há pouco mais de dois meses. O principal alvo da nova ação policial é o ex-superintendente do Serviço de Inspeção a Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura em Goiás, Francisco Carlos de Assis. Segundo a Polícia Federal, o ex-superintendente participava do esquema de corrupção e foi flagrado em interceptações telefônicas destruindo provas relevantes. Além da prisão preventiva de Assis, os agentes federais também cumpriram hoje três mandados de busca e apreensão. A nova operação foi batizada de antídoto em referência à ação para impedir que os investigados deem continuidade a eventuais ações criminosas e também para preservar as provas que ainda não tenham sido recolhidas, Rosiã. Jéssica, agora você vai contar para a gente o seguinte, hoje é dia de festa, eu sei que você inclusive está comemorando, eu quero saber o que, aliás, todos nós queremos. Dia de muita festa hoje, Rosiã, porque a Rádio Nacional de Brasília, AM, completa 59 anos. Inaugurada no dia 31 de maio de 1958, a emissora era um dos principais meios de comunicação dos candangos quando a capital ainda estava sendo construída. Além do jornalismo de qualidade, a programação da Nacional conta com música popular brasileira tradicional e contemporânea, música instrumental, novos talentos e a música de artistas de Brasília. A programação é transmitida em todo o Distrito Federal e em torno. Em comemoração aos 59 anos, foi inaugurada hoje aqui no prédio da EBC, no subsolo do Venâncio 2000, em Brasília, a exposição permanente da Rádio Nacional, A Voz do Coração do Brasil, que recria um estúdio dos anos 70. Então, Roseanne, estão todos convidados a nos ouvir na frequência AM 980 e também pela internet no aplicativo das rádios EBC no celular. E você pode ainda agendar a visita, quem quiser nos conhecer aqui no nosso espaço. Para isso, basta enviar um e-mail para cerimônia arrobaebc.com.br. Todos convidadíssimos, Roseanne. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Super Parabéns para você, para toda a equipe, parabéns para a Rádio Nacional e, claro, hoje, então, eu não podia deixar de encerrar aqui o programa ao lado do nosso repórter da Rádio Nacional aqui no Congresso, que é Lucas, por Deus, Leon. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que desde o período de estudante de jornalismo a gente sempre sonha com uma coisa, eu quero saber se você já fez, aquela foto de rádio, quem é apaixonado por rádio, como é meu caso e eu sei que é o seu também, aquela foto do lado daquele microfone espetacular da Rádio Nacional. Fez? Claro, já fiz sim, viu, Roseanne, e algumas vezes, várias fotos, até consegui o ângulo certo, mas eu queria parabenizar aí os 59 anos da Rádio Nacional de Brasília, muito bom trabalhar nesse veículo incrível. É, e é realmente emocionante, né? Eu quando cheguei lá também foi a primeira coisa, eu corri para poder ver aquele microfone de perto. Gente, é um prazer estar aqui todos os dias nos corredores do poder também pelas ondas da Rádio Nacional. A gente fica por aqui, espero vocês amanhã. boa noite, até lá, boa noite, Lucas, parabéns. Boa noite, José, boa noite. 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 Obrigado.